Vamos falar de criminalidade, vamos falar de impunidade da legislação penal, do Código de Execução Penal do Brasil. A gente tem uma situação muito pró-bandido, pró-réu, pró-condenado no Brasil e essa relação criminalidade e impunidade só aumenta a criminalidade, porque a gente não pune quase ninguém, a gente abre mão do caráter punitivo da prisão, da detenção. A gente vai falar então agora com o Procurador de Justiça do Ministério Público do Rio de Janeiro, Marcelo Rocha Monteiro, que é vice-presidente do Conselho de Segurança do Estado do Rio de Janeiro, é professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro também. Procurador, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui no Opinião no Ar, muito grato. Vamos lá, vamos começar pela decisão do ministro Edson Fachin, de junho do ano passado, de proibir as operações policiais nas favelas do Rio de Janeiro, uma decisão que foi referendada depois pelo STF, pelo plenário do STF. Existe, procurador, algum respaldo legal para essa decisão? Eu não vejo, sinceramente, nenhuma base científica para combater a Covid, evitar o aumento do número de casos, você proibir operações policiais. Mas existe algum respaldo legal? Não. Bom, boa tarde, satisfação estar aqui com vocês. Não, não existe nenhuma base legal. A função do judiciário é aplicar leis. A função do judiciário não é estabelecer políticas públicas de segurança, de saúde, de educação, essas são funções do poder legislativo e do poder executivo. O poder legislativo faz as leis, o poder executivo administra. O poder judiciário é exatamente o único que não é eleito e, por isso mesmo, não tem legitimidade para definir qual tipo de política de segurança pública que deve ou não deve ser adotada. Então, assim, a decisão não tem fundamento do ponto de vista legal, é uma clara violação da separação de poderes, o ministro Fachin agiu como se fosse o secretário de segurança pública do Estado e quem tem que comandar a segurança pública do Estado é o governo do Estado, independente de quem tenha sido eleito pela população, foi eleito para isso. Nós tivemos uma medida semelhante nos anos 80 para 90 tomada pelo então governador do Estado do Rio de Janeiro que proibiu as polícias de subirem os morros para combater o crime organizado. A decisão foi igualmente desastrosa no mérito, mas a favor do então governador eu preciso dizer o seguinte, ele tinha a legitimidade do voto popular. Na eleição seguinte, a população insatisfeita com essa política votou no candidato da oposição, ele não conseguiu fazer o sucessor. Mas se você não está satisfeito com uma política pública implementada por um juiz não eleito e vitalício, o que você como eleitor pode fazer? Não pode fazer nada. Então, isso é o que a gente chama de ativismo judicial e isso mostra como o ativismo judicial prejudica não apenas a segurança pública, mas prejudica a democracia representativa como um todo. Obrigado.